Olha, nós estamos aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário e tratando de assuntos referentes à agricultura familiar e outros assuntos que diz respeito à produção do nosso município, especialmente com relação aos pequenos produtores. Falamos aqui sobre diversos assuntos, sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para municípios até 50 mil habitantes. Infelizmente, nós estamos fora, porque nós estamos com mais de 50 mil habitantes, mas aqui a maioria ou os demais municípios haverão de receber esses equipamentos. E também nós vamos sediar um seminário que vai acontecer no dia 12 de abril com a presença dos representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário lá na cidade de Balsas. Nós vamos sediar em que todos os outros municípios vizinhos haverão de estar lá presentes nesse grande seminário para discutir a agricultura familiar de toda a região.